Ossinha Ossinha Ossinha, Tó Dá pra ele, dá pra ele Mãe Esse osso ai Hã? Não é osso? Vem o osso papai Quem te deu esse osso ai? Quem te deu esse osso bonito ai? Eita, Tózão Vai pra sair mãe Fecha ai o portão Mãe Quer entrar pra dele? Sem o osso Sem o osso papai deixa Tá Sem o osso papai deixa O osso tem que ser aqui Tá Vai ficar segurando o osso Ó Vamos Vamos entrar lá Ó Ó Ah moleque Teve com uma Ganhou osso foi? Ganhou assim ó Tamanho do bocão dele Ó o tamanho desse bocão ai Não, lá dentro não Fica aqui fora Lá dentro não pode Tem que correr o osso aqui, lá não pode Tchau 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 Tchau